E aí, aqui é o Isaías, o Hugo Sociedoro lá do Discord da Stalker Brasil E hoje eu vou estar começando aqui uma série de vídeos, ou então apenas um vídeo, ainda não tenho certeza Que vai ser mostrando o primeiro dia no Stalker Anomaly, vai ser uma série de vídeos em estilo gameplay Em que eu vou estar jogando e passando dicas de acordo com as coisas que acontecem do jogo Eu vou estar jogando a dificuldade mais difícil aqui, que é o Hard Survivalist Com o Agony Mode e o modo de história também Dá um nome aqui para o personagem Lembrando aqui que no Agony Mode não dá para salvar em combate, então só vou conseguir salvar o jogo se eu estiver fora de combate Eu gosto de começar com o máximo de cura possível, então eu vou pegar aqui tudo que der de kit e bandagem E vou pegar uma comida aqui também, um cigarro, que deu para pegar aqui um energético e já está bom Então é isso, eu vou estar jogando de Loner, vamos lá Eu já joguei bastante de Stalker Anomaly, eu comecei a jogar na versão 1.4 E eu acho que esse vídeo vai ser bom, tanto para quem já jogou um tanto, já conhece do jogo Mas também para quem não jogou ainda nada, já pegar uma noção também Certinho, começando o jogo, primeira coisa Abrir o inventário, equipar os itens aqui Lembrando que eu mudei apenas aquela parte de animação de uso de item, de trocar de roupa Eu não gosto muito disso Tirando isso, o meu jogo está normalzinho Independente de qual facção você comece, a primeira coisa que você tem que fazer É ir falar com o líder da sua facção Para pegar a primeira missão da campanha Que é a missão de encontrar o Strelok E é aquela coisa, se você não sabe quem é o Strelok É bom que você vá jogar aí os primeiros jogos da trilogia Stalker Para você entender sobre o Stalker O básico do Stalker antes de estar jogando o Anomaly Então aqui Sidorovich, ele é o chefe da facção dos Loner Nesse segundo diálogo aqui que ele fala de fazer ficar famoso e dinheiro Aí você vem aqui e pega a opção do Strelok Aí ele libera dois diálogos Que é esse aqui So how do I get reach E o diálogo aqui relacionado ao Strelok Esse segundo aqui É de missões de campanha assim Não muito relacionadas A que importa mesmo é o de baixo aqui Que é o Perguntando sobre o Strelok, certo? Então Pega a missão Live em Legend Que é de encontrar o Doctor Ali Nos pântanos, né? Do qual é bem difícil de chegar Cheio de radiação Lembrando Se você ainda não jogou Stalker A teologia dos games É melhor que você jogue ela antes de jogar o Anomaly Mas De qualquer maneira Não Não recomendo muito você Logo no início do jogo Já ir atrás de Fazer as missões Da campanha, né? As missões principais É mais interessante você juntar Algum recurso Fazer missões secundárias Subir sua reputação com sua facção Pra depois Você tá indo atrás das missões da campanha mesmo Porque as missões da campanha são Elas são Além de bem distantes umas das outras Elas são difíceis E não tem uma escala de progressão boa Elas são difíceis do começo ao fim do jogo Praticamente Sempre você vai estar enfrentando vários inimigos bem armados, né? Então, no começo do jogo aqui A gente tem que fazer missão secundária E isso se resume em basicamente Sair conversando com Todo Stalker que você acarar Algum deles não conversam, né? Essa daqui é uma companion Feminina aqui do Stalker Só que Eu não acho que compensa fazer as missões dela Mas vamos falando com o pessoal aqui Eu já vou aproveitar pra mostrar Missões que não compensam De se fazer no começo E algumas que compensam Se não conversa Esse rapaz aqui Que é o Fanatic Ele é só aqui da Da Do Hulk Village, né? Que é o Território inicial dos Loaners Ele dá uma Umas missões aqui bem boas Que dá uns itens Que dá uma É um detector Então é sempre útil fazer a missão dele Eu peguei ela aqui Mas eu vou fazer daqui a pouquinho Vamos só terminar de conversar Com o resto do pessoal Ver se tem alguém aqui embaixo Não Ele vai ficar me acompanhando aqui Eu já vou fazer a missão dele Eu só vou conversar com o povo Eu vou fazer o Starshop É, não tem ninguém pra conversar aqui Vamos falar com o Sudorovitch Então Ah, também tem esse cara aqui, ó Que é o Wolf Ele vai ter umas missões boas, ó É... Rescute the Courier É... Essa aqui é uma missão de resgate, né? Location in Cordon Ou seja É... É uma... Ela já tá aqui no mapa Que a gente tá agora Então é uma missão Que compensa fazer Porque a gente não tem que andar Pra muito longe Pra fazer ela Então vou pegar Vamos ver se ele tem mais alguma Não, não tem Vamos ver com o Sudorovitch agora Qual trabalho você tem? Terceira opção Location Middle Essa missão aqui Que tem escrito location É pra pegar Um Stash Com informação Alguma coisa do tipo E é em outro mapa Ou seja Não é muito interessante pra mim Que eu não quero ir pra outros mapas agora Vamos ver o que mais que ele tem Ó Pegar 10 É... Pets De bandido Se quer a missão Demora fazer isso aqui Né? Porque não é toda vez Que o Stalker Dropa o patch Então não é interessante também É... Darkscape É um lugar muito longe daqui Quer dizer Nem é tão longe Mas é em outro mapa Então não é interessante Essa missão De contract killer Você pode Tá resetando elas Assim, ó E elas sempre Tem três opções Vamos ver que agora, ó O contract killer Mudou pra um Bandit em Limãs Que ainda não é interessante Pra mim Vamos resetar de novo Aí, ó Agora ficou bom, ó Eu resetei pela terceira vez E agora ele mandou matar um bandido em Cordon Isso aí já é bem melhor pra mim fazer Então eu vou pegar essa missão É... Lembrando que é três vezes Tá bom que reseta Mais que isso Ele vai repetir de novo Ou seja É... Logo no comecinho aqui Temos duas missões É... Secundárias Já pra fazer um dinheirinho Aqui em Cordon Uma... Três, na verdade, né? Porque tem a missão aqui do Fanatic Então a do Fanatic Né? A de resgatar o... O caboclo aqui E também A de matar o bandido Que é o contract killer Inclusive O bandido que eu tenho que matar É o que tá... É... Fazendo o cara de refém Então eu indo ali Matando o bandido Eu já... Mato... Dois coelhos com a cajadada só, né? Mas... Vamos tá fazendo aqui A missão do Fanatic Né? Ele basicamente vai pedir pra ir Logo ali depois da rua Pra matar uns porcos É... É... O ideal é você nem gastar bala Com esses porcos Porque a sua faca inicial Não vai conseguir É... Tá pegando Os itens, né? Fala que a... A pele do porco É dura demais Pra... Pra tá... Perfurando a carcaça Então você... O certo é, tipo assim Deixar ele matar E só... Só ficar olhando mesmo Entendeu? Tem que ficar bem esperto aqui Eu vou fazer um save, inclusive Agora Antes que eu entre no combate, né? Que... Nessa região aqui Já vai vir uns porcos Correndo igual o satanás Quer ver? Tá chegando próximo Ó Aí, ó Eles vão aparecer a qualquer momento Olha ali Eles vindo ali, ó Já estão ali Agora, ó Deixa ele mandar brasa Nesses porcos aí Sobe em cima De um carro Deixa ele se virar O cara morreu Vamos fazer isso aqui direito Certo? Então, antes da gente começar A matar os porcos Que estão ali É importante Mandar esse cara Não ficar perto deles Porque ele não consegue matar os porcos Ele acaba morrendo Da missão falhada Então, você clica aqui em cima dele Né? Com o botão do scroll do mouse, né? Você aperta o scroll do mouse E dá um wait here Pra ele ficar parado aqui Um pouco mais afastado dos porcos, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai usar uma anomalia Pra matar os porcos Então, vamos localizar aqui Uma anomalia E a gente vai estar usando os Ó, os porcos já estão ali, ó Já estão me seguindo Eu sei que tem uma anomalia Aqui em cima da ponte Vamos tentar fazer Eles atravessarem ela, ó Ó Tomou um dano Ó Mais uma vez Mais outra Essa parte aqui, inclusive É boa, ó Porque você fica passando Dessa cerca de cá pra lá E eles ficam tentando Dar a volta Beleza Um já foi Ó Costume de dar quick save, ó Beleza, ó Tá vendo como funciona bem, ó Tem que tomar cuidado Porque eles podem até Te bater através da cerca Não é mais um já foi Agora atravessa pra esse lado De cá Espero ele vir de novo Quando você atravessa a cerca Ele 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 tenta te perseguir Pelo outro canto Belezinha Agora os três Porco já morreu Agora vamos dar segmento Aqui Pode Incessar o PDA De novo Agora Manda o cara Te seguir, né Já pode conversar Com ele aqui Pra atualizar a missão Ele vai falar, né Alguma besteirinha E já vai te mandar Ir lá pra perto De uma anomalia De uma área de anomalia Que é a mais próxima Aqui Do Cordon E a gente vai lá Ó Tem alguns mutantes ali Esse mutante aqui É bom de você matar Porque a faca inicial Já consegue pegar O couro dele, né Mas ele foi pra muito longe Talvez não vai ser tão interessante Enfim, vamos Se aproximando aqui, né Tem que parar bem em cima ali Ó Tem um satanás chegando Peraí Beleza Esse aqui Compensa matar, né Que é o flash Esse aqui já vai Dá pra lutear Já compensa matar ele Pegar aqui também Tem uma treta pra mim Ó Dei sorte Stashzinho aqui, né Toda caixinha desse jeito É um stash Que tem uma chance De ter item dentro Então já dei sorte Já consegui pegar aqui Enfim O local que ele atualiza A missão aqui Liberando essa placa aqui Um pouquinho pra cima Só Variar certinho aqui Com o PDA Que dá certo Aí, ó Beleza Aí aqui Depois que chegar aqui Vai atualizar o diálogo, né Ele vai falar Conversa com ele, né E vai mandar você ir Buscar um artefato Vai te dar um eco detector E um container De graça E ainda uma vodka, certo Então Só isso aqui Já Quebra um galho do caramba No começo do jogo Porque você já vai conseguir Guardar um artefato E também já Ter um detector básico, né Então o que a gente faz? Salva o jogo Põe aqui o Detector na mão E o que você vai fazer? Aproveita que você já tem Um save feito Você vai ir bem Devagarzinho aqui, né Encontrar o O artefato Né Esse Anomalous Bread Não pega ele agora Ele vai ficar aqui o tempo todo Não precisa de pegar ele agora Vamos encontrar o outro artefato Opa Tomei um hit aqui Mas O save é pra essas coisas Então agora eu sei Que o artefato Tá exatamente aqui O que que eu vou fazer? Pra mim não ficar tomando dano De radiação à toa Eu vou voltar no save Vou vir correndo Pegar o artefato E sair o mais rápido possível Eu já sei exatamente Onde ele tá Então aqui Voltamos no save Certo Certo Então É Equipar aqui o detector E vamos lá Tentar fazer o mais rápido possível Pra mim não pegar a radiação à toa Tentar fazer o mesmo caminho que eu fiz Pra voltar, né Assim que assumir os Já tomo uma vodka aqui Tomando uma vodka Radiação abaixo E Coloca o artefato no container Lembrando Diferente dos stalkers originais É Os artefatos aqui Ficam dando Dano de radiação, né Constantemente Então é Você só consegue Carregar ele sem morrer Se você tiver o Container, né O Anomalous Bread Fica lá Depois a gente vai atrás dele Agora vamos voltar lá pro Fanat Ele volta sozinho ali pra vila Ele nem terminou o caminho ainda Na verdade Você vê, ó Perdi só um pouquinho de vida, né Então por isso que é bom Dar esse save antes Agora vamos tentar conversar com esse cara Enquanto ele anda Que é um saco Chega aqui É igual a de artefact E ele fala Que vai voltar pra vila Pra continuar, né O treinamento Então vamos esperar Deixa eu Ele tá Seguindo Vamos levar ele ali pra perto Então Beleza É Agora Ele te dá mais um item aqui Que é um Esse item aqui Quick Release System Serve pra soltar Vários itens De uma vez Item De peso Ele solta tudo de uma vez E cria uma mochila E agora Que é a última missãozinha Facinha de fazer com ele É essa aqui, né Que ele fala Que esconde um artefato Classe Junk, né Ou seja Artefato mais barato Que não solta radiação Aqui na 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 vila Ele manda você Encontrar, né O local é bem aqui, ó Você sobe em cima Dessas tábuas aqui Certo Aqui abaixa com o Ctrl e com o Shift E vem Era pra ter uma caixinha aqui Ah, na verdade Confundi Não é a caixinha que fica ali Não, é nessa mochila aqui Então é esse artefato aqui, ó É mais um presente Que ele te dá Para de bugar, sua Então Pega o artefato Nessa mochila E vem falar com ele aqui E é isso Essas são as três Missões Iniciais Que você pode pegar com ele E ele te dá Um container Te dá um detector Te dá um artefato Classe Junk Te dá um Quick Release System Ou seja Dinheirinho fácil Pra pegar E depois disso Ele ainda libera missões Pra você fazer, ó Que essa aqui é de pegar Um artefato Battery Não é tão boa Essa aqui é muito boa De matar mutante em cordon Facinha de fazer Tudo que tiver no mesmo mapa Que você Costuma ser bom Então já vou pegar ela E é isso É Agora nós vamos Vender As coisas que a gente conseguiu No começo do jogo É bom sair vendendo as coisas Mas depois é melhor acumular Olha só Mata o porco Morreu dentro da Dentro do bunker Do Sidorovich Mas enfim Vamos abrir isso aqui E vender pro Sidorovich Rapidão Pra não ficar tomando dano De radiação E vamos vender Essas coisinhas Que a gente conseguiu Não vai render Muito dinheiro agora No começo Mas É isso Itens que compensa Pegar logo Aqui a Aqui a Headlamp Muito importante Também um binóculo Né Que me daria um custo De quase nove mil Eu não vou conseguir ainda Mas Como eu dei a sorte De pegar esse Basic Tools Eu consegui entregar Uma missão Pro técnico Utilizando ele Então Daqui a pouquinho Eu vou conseguir Como eu tô quase conseguindo O preço de De comprar a Headlamp Eu vou vender minha lanterna Né Minha lanterna de mão E pegar a lanterna de pão na cabeça Então vendo aqui Já vai fechar a conta Primeiro item que você compra Que aí você aperta L Liga a lanterna E consegue Usar a arma de duas mãos Enquanto usa a lanterna Né Aí você consegue jogar Em local Em local escuro Muito importante Comprar esse item E o binóculo Enfim Vamos dar segmento Vamos fazer as outras Missões secundárias Aqui do mapa Que Vai ser A de matar o bandido Bem ali E resgatar o Stark Olha aqui Tem um Stalker morto Já lutearam ele É um zumbi Me deu uma bandagem Tá ótimo Tem mais Ó Esse aqui tem mais coisa Essa munição aqui É velha Mas serve pra minha pistola No começo A gente aproveita tudo Aqui também Ó Lutezinho Olha aí ó Que beleza Lutezinho gratuito aqui Pega tudo Não sei essas porcaria Que nem dá pra vender Vamos indo ali Fazer a missão Lembrando Você não vai ter As mesmas missões Que eu Mas vai ser coisa parecida Vai ser Mata um bandido Mata um mutante Você sempre vai estar Priorizando Em pegar missões Que sejam no mesmo Lá que você nasceu No meu caso É corda Você pode estar começando Outro save Entendeu Se você não conseguir Nenhuma missão Lembrando Eu tô correndo aqui Porque eu já conheço Mapas Anomalia Mais ou menos Mas Você É bom Ir escutando Bem E Precindo atenção Antes de sair Doido Por aí Correndo Você toma Um teclado Anomalia Quase a vida Inteira Fazer um save Aqui Antes de entrar Em combate Porque Bem ali Já vai Ter os Os bandidos Não sei Se eu vou conseguir Matar eles todos De primeiro Então Fazer um save Aqui mais perto Que depois Quem tá em combate Já era O stealth Do stalker É muito bugado Eu recomendo Você nem insistir Em tentar fazer ele Beleza Puta merda Me assustei Que isso Usei um kit Aqui Beleza Usei um kit Militar Ele já corta O sangramento E recupera A vida Também Anomali Sempre Fica atrás De cover Se você sair Os caras Te matam Olha que Cara esperto Pula da puta Vamos lá Vamos lá Beleza Ó Eu dei um quick save O que isso significa Que eu não tô mais em combate Então Teoricamente Não tem mais Inimigo aqui Porque se tivesse O jogo não deixava Dar um save Entendeu Beleza Vamos lootear Os caras Foi até bom Normalmente Tem até mais Bandido aqui Eu peguei pouco Nossa A doze Tudo estragada Vou pegar tudo Lembrando Você pode segurar O contra Pra pegar os stacks De itens Todos de uma vez E sempre Pega as armas Dos caras E mesmo que você Não vá vender Elas Você consegue Tá Descarregando A munição Que tem dentro Delas No caso Aqui Essa AK Ó Aí ó Vai me dar Uma muniçãozinha Extra TPSH Também Já me dá Mais uma munição Extra E essa daqui É Também Você pode Usar arma Velha Eu não gosto Eu prefiro Tentar conservar Minha munição E usar sempre As armas Mais de confiança Né É E Vamos Pegar o Cara que tá Que tá De Refém Aqui né Aí ó Tá aqui Basicamente Manda ele Te seguir Aqui Vamos só Dar uma Luteada Aqui né Que Tem até Mais do que Esses testes Aqui Mas eu vou Pegar Só esse Aqui Mesmo Às vezes Tem alguma Coisa Ó Tem uns Itenzinhos Aqui Que susto Beleza Então Eu vou Voltar Vocês Podem Dar uma Olhada Melhor Aqui Que tem Umas Caixas Pra Quebrar Tem Muita Coisa Aqui Voltando Agora que eu tô Com o cara Me seguindo Fazer Outro Save Apagar Lanterna Pra Não Gastar Bateria Todo Item Aqui No Jogo Tem Bateria Lá 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 Lembrando Não sai correndo no mapa Senão que você vai morrer Se você não conhecer as anomalias E eu inclusive posso cair na anomalia O ideal é não correr nunca Sempre andar devagarzinho Tentando ouvir Porque As anomalias mudam de lugar As vezes também A gente vai aqui Entregar a missão O cara tá seguindo nós Eu acho que aqui Se eu converso com ele Não é com ele Tem um outro ali Beleza Então Como eu falei Dois coelhos com a caja dada só Eu matei o cara que tava fazendo ele de refém E ainda trouxe ele de volta Então Eu vou pegar duas missões Aqui Ou seja Resgate o refém E ele me pagou Agora O Sidorovitch ali embaixo Vai me dar Próximo Aí ó Jobs done Contract killer Então mais 7 mil Rapidinho então Já fiz uns 14 mil Vamos comprar agora O Binóculo Cadê o binóculo? Vamos comprar também munição com pistola Se você deixar o item em cima Ele dá um highlight Uma destacada Na munição compatível No caso é esse daqui Vou comprar aqui um tanto de munição Porque não dá pra ficar sem E também um binóculo Beleza Esse binóculo Esse binóculo aqui Quebra um galho Bem Bem legal É Vamos ver se ele tem alguma missão nova Ih Não Não tem Vamos ver se o rapaz aqui tem Tem Matar a mutante Facinho Vamos pegar Matar uns mutantes Que estão bem ali Ah E ainda ele manda uns parceiros Pra ajudar a gente Vamos ver se esse item São nova Também não O vídeo já tá com Vai dar com uns Uns 25 minutos Mais ou menos Acho que eu vou encerrar ele por aqui E depois É Eu venho aí com a parte 2 Mas Basicamente é isso Eu vou tá dando seguimento Nessas missões secundárias Até ter condição de Conseguir uma arma organizadinha Pra gente poder trocar de mapa Tchau Tchau